Música Pra onde nós estamos indo aqui? Bom irmãozão, a gente saiu de Cuiabá 6 e 10 da manhã A gente veio até a Jangada Jangada a gente quebrou pra esquerda Estamos indo pra Barra dos Bugres Barra dos Bugres Tangará da Serra Tangará da Serra Novo Mundo Novo Mundo Bras Norte Bras Norte Juína Juína a gente já vai ter andado mais ou menos uns 800 km Aí são 200 a mais de chão Música Novo Música E00 Mas Novo É o trator florestal, vai entrar na floresta e arrastar as toras até aqui esse pátio de estocagem. Não, não, não. 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 Não, não.